Ciência cá em casa! Ciência cá em casa! Fusca, hoje pareces uma cientista! Sabes que dia é hoje, Mica? É dia de aprender, não é? Hoje é o dia nacional dos cientistas! E porquê que é hoje? É celebrado hoje em homenagem a José Mariano Gago. Este foi o dia do seu nascimento. Ah, é por isso que a sua fotografia está nos pendões do Ciência Viva de Lagos. Sim, é por isso. Mas o Mariano Gago foi um cientista? Sim, e foi mais que isso. Foi o primeiro titular de um cargo ministerial para a área da Ciência e da Tecnologia. Ah, então antes não havia Ciência? Havia, mas ele dinamizou a transformação de Portugal numa sociedade de informação, tomando iniciativas como a da ligação de todas as escolas à internet, a criação de espaços de internet, o programa Cidades e Regiões Digitais e a rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. Uau, fez isto tudo! E ainda foi o criador da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que procura aproximar a sociedade portuguesa da ciência e dos cientistas. E é tão fixe a Ciência Viva! Oh!